Presidente, não está fazendo falta o senhor hoje, justamente para organizar essa oposição, vou voltar para o ponto inicial que eu perguntei, até se o senhor aceitaria uma tonuza de eleitoria. Não está fazendo falta o senhor do lado de fora hoje, organizando a sociedade, ainda que com alguma restrição, a restrição ou receber as pessoas? Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração? Talvez os meus advogados até nem gostem do que eu vou falar, talvez alguns companheiros meus não gostem do que eu vou falar. Tonuzeleira é para ladrão e para povo correio. Eu não sou nem ladrão, nem povo correio. Vamos deixar claro isso. Se o cidadão é safado, é ladrão, é corrupto, se ele roubou, ele pode colocar até uma pescoceira. Mas não venha querer colocar uma tonuzeleira no homem honesto que eu não aceito. Eu tenho dito para o meu advogado, eu não aceito um minuto de condenação. Eu ainda tenho fé em Deus que eu vou provar que o Moro é mentiroso. O Moro é resultado do que a Globo resolveu fazer com a Lava Jato. Quase tudo que tem na Lava Jato foi lei feita no nosso governo. Eu acho maravilhoso quando um rico vai para a cadeia, eu acho maravilhoso quando um cara importante que roubou vai para a cadeia. Mas deve ir para a cadeia se roubou, roubou, provou que roubou, vai preso. Gostou de nossos vídeos? Então se inscrevar em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.